Pois é, investigadores da Polícia Civil de Parauapeba, cidade no Sudeste Parainse, prenderam André Souza Lima, 34 anos de idade. Contra o mesmo, havia em aberto um mandado de prisão, expedido pela terceira vara criminal da cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão. André Lima estava foragido desde o último dia 6 de junho do corrente ano. André Lima é suspeito de praticar o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Em desfavor de um cidadão daquela cidade. André Souza Lima foi surpreendido por investigadores da Polícia Civil em sua residência aqui no bairro Cidade Jardim. André Souza Lima passou por exames de corpo de delito e foi encaminhado para a cadeia pública de Parauapebas, onde ficará à disposição da Justiça. Tentou buscar refúgio aqui, em Parauapebas, mas a casa caiu. Voltamos aos estúdios. É com vocês.